Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Eu nem acredito que a gente tá fazendo um vídeo desse tipo, que no canal de verdade é inacreditável, mas o que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio falar dos rumores de namoro entre Kim Taehyung, do BTS, e Kim Jennie, do BLACKPINK. Kim Kim Couple. E não, isso não é a gente brincando, tirando do cu. Isso não é a gente tomando um cafezinho com o mande ninguém. E isso é a mídia coreana, noticiando algo. A própria YG já veio à frente, a gente tá gravando esse vídeo aqui umas horas antes dele entrar, e a própria YG já veio à frente e não foi capaz de negar esses rumores. Ela deu um statement invasivo, a gente vai contar tudo o que aconteceu, mas enfim, foram rumores que começaram a pipocar na internet mais ou menos meio dia de domingo, e blombou muito na gringa, porque uma conta no Instagram, que é bastante popular, coreana, que fala sobre famosos e tal, noticiou isso, aparentemente recebeu um tip anônimo de alguém que tirou uma foto, uma suposta foto da Jennie e do Tae no carro, e é isso, né? A gente achou que fosse morrer, não entrou pro Shining Topics aqui no Brasil, né? Então, assim, eu achei que ia morrer, e a galera tava meio que se questionando se era montagem ou não, até que não, não, aparentemente não era, né? A YG tá sendo procurada, a hype tá sendo procurada, todos os grandes veículos da mídia coreana estão falando sobre isso, esportes, chosan, pessoas gigantescas que noticiam, sei lá, coisas sobre governo coreano, entendeu? Daily Fashion News, todos esses portais estão falando sobre, e procurando ativamente as empresas pra dar mais informações sobre esse caso. E o que é inacreditável sobre tudo isso é que, tipo, se trata do BTS e do Blackpink, atualmente são os dois maiores grupos, não vamos dizer de K-pop, os dois maiores grupos de música do mundo, eles são os maiores nomes do K-pop e de grupos atualmente no mundo, eles são os maiores representantes da música sul-coreana pelo mundo atualmente. Não é qualquer coisa, nunca houve, a galera sempre fanfica, tem ali interações que a galera gostaria de ver, até porque são dois grupos muito populares, e quem nunca, né, se deparou com uma fanficagem aí de fãs na internet, principalmente ligando dois grupos cheios de top estrelas, mas dessa vez realmente é algo que tá sendo confrontado pela mídia, e as empresas estão tendo que vir à frente, ou seja, não é só rumor, mas antes a gente tem um disclaimer. Sim. Se você já vier pra esse vídeo falando ''Ai, mas vocês estão usando o Tae ou a Jennie como chaveirinho de chip'', vou parar lá. Se você for olhar aqui nesse canal, a gente tem diversos vídeos sobre os dois aqui no canal, inclusive perfil solo dos dois, coisa que não é fácil de encontrar em nenhum outro canal de K-pop, a gente tem reacts dos comebacks do Blackpink e do BTS, a gente tem vídeo contando a história dos dois grupos aqui no canal, a gente tem Epic Friends envolvendo os dois, a gente tem diversos vídeos falando sobre eles, então não dá pra vir dizer que a gente tá usando eles apenas para vir, a gente já tem diversos outros vídeos aqui no canal. E se você não quiser ver os dois sendo relacionados em um possível romance, não assista esse vídeo, temos diversos outros vídeos sobre eles aqui no canal, vai assistir os outros. A gente não vai admitir xingamento, palavras de baixo calão, ou qualquer tipo de hate, até Rian, Jennie, Natalia e Isadora, não temos nada com isso, vai matar o Sports Show Sun e o Story Daily News, que falou isso primeiro. Não mate os mensageiros, nós somos um dos maiores canais de K-pop do Brasil, um dos maiores canais de cultura asiática do mundo e a gente vai falar sobre isso aqui sim. Afinal, é o nosso trabalho. Não gostou? O problema é seu. Não vamos aceitar desrespeito nenhum a nenhuma das pessoas envolvidas nesse caso e nem a gente. Então, dito isso, bora pro vídeo. Só pra finalizar, né, o tour de sempre, inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta se esse assunto, né, te chamou atenção, passa adiante pra quem tava com curiosidade sobre isso, vai seguir a gente nas redes sociais, o tour de sempre, enfim, o jabá tá feito, bora pro vídeo finalmente. Kim Jane nasceu em 16 de janeiro de 1996, é uma artista e cantora sul-coreana conhecida por integrar o grupo Blackpink. Em novembro de 2018, fez sua estreia como solista com um single solo. Ampliou-se também para as áreas de design e edição de moda. Kim Taehyung, mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico V, nasceu em 30 de dezembro de 1995, é um cantor, ator e compositor sul-coreano. Tornou-se popularmente conhecido por ser integrante do grupo sul-coreano BTS, formado pelo Big Hit Entertainment em 2013. E nós sabemos que não é a primeira vez que a Jenny se encontra envolvida em um escândalo de relacionamento. A primeira vez foi lá em 2019 com o Kai do Exo. A gente, inclusive, fez esse vídeo, a gente falou sobre esse casal no canal, foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive. E se vocês quiserem assistir, é até legal. A gente faz toda uma análise sobre como funcionam namoros entre celebridades no K-pop. Então tá muito interessante se vocês quiserem lá visualizar. Eles foram o casal do Ano Novo. Foi realmente uma coisa muito absurda porque a gente tava vendo dois membros de dois grupos gigantescos, né, sendo relacionados juntos. E na época a SM Law confirmou esses rumores, a YG nada disse. E eles ficaram juntos por mais ou menos 3, 4 meses ali. Não foi um relacionamento que durou muito. Lá depois vieram as empresas dizendo que eles tinham se separado. E a vida dos dois seguiu em frente depois do anúncio do término do casal Jenny e Kai. E aparentemente dois anos depois, a gente também cobriu todo esse caso aqui no canal, Jenny é linkada com ninguém menos do que D-Dragon, um dos idols mais famosos da história do K-pop. Seu sênior e amigo de empresa, né? Já que ele faz parte do Big Bang que também está sobre a YG Entertainment. A YG, como era a empresa dos dois envolvidos no caso e já tem todo um histórico de ser evasiva quando o assunto é escândalo de namoro de seus idols, simplesmente chegou a dizer é assunto pessoal deles, não temos nada com isso, então não podemos afirmar nem falar nada. Muitas pessoas tomaram isso como uma negação, outras tomaram isso como uma afirmação, já que a YG geralmente faz essas coisas mesmo. E os fenders ficaram divididos entre pessoas que acreditavam que os dois de fato estavam juntos e pessoas que acreditavam que era uma grande fanfica, até porque nunca houve uma confirmação. Mas ao longo da história, apesar de muitas pessoas não acreditarem que esse relacionamento tinha realmente acontecido, a mídia coreana não parava de falar sobre os dois juntos. Tanto era a Jenny indo em lugares que o D-Dragon estava fazendo FCs ou shootings e vice-versa. Então assim, era constante, dava pelo menos uns 3, 4 meses vindo uma notícia aí de que eles tinham sido vistos juntos. Então apesar de nunca ter havido uma confirmação, não era como se os dois nunca mais tivessem voltado circular na mídia por causa desse possível romance. E também não é a primeira vez que o Tae é envolvido em rumores de namoro. De acordo com a imprensa coreana, em outubro do ano passado, o Tae estaria namorando com a filha do presidente da Paradise Culture Foundation. E o suposto movimento chamou a atenção depois que post nas redes sociais compartilharam que o Tae teria comparecido a uma exposição de arte com a empresária e sua filha. Então se fosse verdade, o Tae estaria com a sogra e com a namorada em um local público. Mas não era verdade. A Hybe logo se prontificou para negar esses rumores dizendo que ele era apenas um amigo da família e estava ali com todo mundo. E depois de algum tempo, nós tivemos mais desdobramentos de Jenny e D-Dragon. Como a gente disse, a cada 3 meses a gente sempre tinha uma informação deles. A gente teve uma informação de que o estúdio do D-Dragon era lotado de fotos da Jenny. Fotos foram vazadas do estúdio, então a gente conseguia ver isso. Então todo mundo falou, então os dois ainda estão juntos, firmes e fortes. Porém, pouco tempo depois, algumas semanas depois e algumas semanas atrás do momento da gravação desse vídeo, surgiram rumores de que Jenny e D-Dragon não estariam mais juntos. E isso aconteceu porque a suposta conta pessoal do D-Dragon teria dado unfollow na Jenny enquanto ainda seguia todas as outras membros do Blackpink. Então isso deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Tipo, será que eles não estão mais juntos? E mesmo que nunca tenha sido confirmado esse relacionamento, veio a público rumores de que sim, eles realmente não estavam mais juntos. Vale frisar que essa suposta segunda conta é tipo o D-Dix, tá? Do D-Dragon. Não é a conta oficial onde ele é verified. E ontem veio a bomba desse possível novo romance. Mas antes a gente queria falar algumas coisas aqui sobre a relação Bang e Pink. existem várias pessoas que acham absurdo pessoas linkarem o BTS ou o Blackpink na mídia porque afinal de contas como não tem nenhuma foto ou momento dos grupos se interagindo eles não devem se conhecer. A gente acredita que isso seja uma grande falácia porque é o seguinte, a gente é youtuber de K-pop a gente trabalha no meio já tem aproximadamente uns três anos e meio. A gente, mesmo que seja brevemente já conversamos com absolutamente todos os youtubers de K-pop relevantes dentro do Brasil. Todos, absolutamente todos. A gente é ou amiga pessoal ou próxima ou conhecida de absolutamente todos. Então é muito difícil pra gente acreditar que os dois maiores grupos os dois maiores representantes do K-pop no mundo não tenham qualquer tipo de ciência um do outro pessoalmente falando a não ser que um é o Blackpink e o outro é o BTS enquanto celebridades. Não faz sentido. Eles têm vivências parecidas e eles nunca trocaram uma ideia sobre como é estar no lugar que eles estão porque os dois conseguem se entender muito bem. Eles estão na mesma posição. Eles vivem uma coisa que ninguém no K-pop vive além de ambos grupos. E outra coisa, né? Vale frisar também que a gente tem indícios de possíveis amizades. O Jungkook é da 97 Line ele é muito amigo do Bambam que é melhor amigo de infância da Lisa. Eu e a Isadora somos amigas há muitos anos e a gente conhece as amigas de infância uma da outra todas. Todas. Você conhece todas as minhas amigas de infância eu conheço todas as amigas da Nath então o que nos leva a crer que o Bambam não apresentou a Lisa para todos os membros da 97 Line já que esses são os melhores amigos do Bambam. Não faz sentido. É só você colocar a realidade. A gente pensa que idols são deuses que não vivem a mesma vida que a gente e que são super atrapalhados. Não, eles são pessoas como eu e você. Então é só trazer isso para uma realidade. Se você tem um grande amigo em comum no mínimo você conhece outros os grandes amigos dessa outra pessoa. sem contar que o próprio Tae e a Jisoo já foram MCs de programas coreanos antes já apresentaram. Tem momento do Tae defendendo a Jisoo de uma pessoa que estava meio que assediando ela ali na plateia. Enfim. Inclusive até o Jimin já participou de um stage de final do ano junto com a Lisa do Blackpink e vários outros main dancers do K-pop. Ou seja, eles se conhecem. Então dizendo que tipo o Blackpink nunca viu o BTS eles nunca conversam é uma grande falácia. A gente não tem como provar mas é só fazer sinapse, gente. Mas vamos lá vamos contar então o que aconteceu ontem para dar esse burburinho no mundo inteiro. Vários meios de comunicação coreanos relataram uma foto supostamente do Bi e da Jennie juntos na ilha de Jeju. A foto foi compartilhada primeiramente nos fóruns coreanos da Pan e todo mundo começou a ver ali que aparentemente ela foi tirada sim na ilha de Jeju. Inclusive a Daily Fashion News chegou a dizer o seguinte sobre essa foto. Essa foi uma foto mandada para a gente hoje. Podem ser sósias mas é supostamente a foto de dois top idols. A idol feminina em questão há rumores de que ela terminou seu namoro com um idol sênior da indústria. Então fãs parecem estar mais receptivos caso a foto seja verdade. Não vamos dar nomes às pessoas já que não podemos confirmar a veracidade da foto. Enquanto alguns fãs acreditam que essa foto seja verdadeira sim muitos acreditam que na verdade é só um Photoshop. E não é a primeira vez que esses dois aí tem um nome conectado. Vocês lembram daquela pataquada que o Tei falou que ele fez, né? Ele até explicou no Weverse gente, esse app aqui é assustador como é que eu faço, né? Sugerir alguém e do nada porque os meninos do BTS estavam todos seguindo ali só as sete contas aparece o Tei seguindo a Jenny ou seja, ele estava seguindo oito contas. Ele até chegou a negar no Weverse como a gente falou mas enfim ninguém entendeu muito bem aquela história ninguém comprou muito essa confusão do tiozão dele não, né? E de novo Jenny e Vi ligados. Muitas pessoas também relataram ao longo do dia que na verdade tudo isso seria uma situação para abafar escândalos da empresa. Eles estariam utilizando o Tei e a Jenny para abafar outros escândalos como já segundo a internet teriam feito anteriormente. Nesse caso o escândalo que a galera está falando seria o escândalo de bullying da membro do Le Serafim aqui em Garan quem quiser saber mais sobre esse caso a gente tem um dossiê completo dele aqui se vocês quiserem entender tudo direitinho. Então como está rolando esse rebuliço pesado lá na Coreia que está todo mundo sabendo todo mundo envolvido a galera está falando ah, eles estão usando isso aí para poder abafar esse caso de bullying mas gente você ver em pleno 2022 falar que um escândalo de namoro na Coreia é usado para abafar outros escândalos é um atestado de que você não acompanha o K-pop de fato. Gente Shooting Stars vai assistir é um drama que está passando agora da TVN está no ar literalmente trata-se de um relacionamento entre uma mulher que é RP de um grande ator e a gente vê todo o lado das pessoas que trabalham atrás das cortinas para os grandes estrelas nas empresas de K-pop e de entretenimento o tanto que é abafado quando há escândalos de namoro é realmente um acontecimento horroroso para se ter na carreira de um idol horroroso por isso que a gente é tão protetor dos nossos ads a gente fica com medo de falar rumores ou seja para você pensar que as duas maiores empresas de entretenimento da Coreia estão jogando os dois maiores idols de seus grupos para serem bode expiatório de uma menina rookie que está com o nome na lama que provavelmente vai até sair do grupo não faz nenhum sentido no drama a gente vê literalmente a galera acordando no meio da noite trabalhando triplicado se desdobrando para poder fazer toda a situação ser resolvida com certeza eles não iriam fazer isso não é uma situação fácil de ser lidada numa empresa a gente literalmente teve o caso de uma das maiores idols da Coreia a Hyuna sendo expulsa da empresa por estar namorando o ex-membro do pentagon o Dom então a gente sabe que namoro no kpop por si só já é um escândalo é porque realmente é absurdo a gente ter que falar isso pela milésima vez mas realmente são verdades instauradas no coração de kpop é de twitter é normal usarem para abafar escândalo abafar escândalo é um mito é uma cortina de fumaça que todo kpop e não é de agora é de sempre é de décadas então é muito difícil desinstaurar isso do coração das pessoas que são estãs de kpop a outra coisa que a galera tem levantado muito é a cerca de tipo será que isso é montagem será que isso não é a UID foi procurada e a UID deu o seguinte statement não temos nada a dizer a gente vai informar se tiver mais informações para dar empresas de kpop quando tem um escândalo em mãos e tem como provar que aquilo não é verdade fazem isso é a primeira coisa que eles fazem eles correm para falar não é verdade vamos processar quem estiver espalhando rumores falsos não estamos aqui afirmando que isso é verdade não temos o poder para isso a gente não sabe de nada só que a gente só está querendo dizer que a UID não foi capaz de negar a veracidade dessas fotos uma foto não quer dizer nada mas a UID não chegou e negou essas informações e essa não é a primeira vez que a UID faz isso a gente já veio falando com vocês algumas coisas do histórico da UID mostrando o quanto ela é evasiva quanto se trata desses casos de namoro e nós podemos trazer outros casos como por exemplo quando o The Dragon namorou uma modelo japonesa saíram fotos e várias coisas a UID simplesmente disse que a vida pessoal era deles e que eles não poderiam comentar sobre isso e ele namorou essa menina por anos outro caso que a gente pode citar aqui é da Min Hyorin com o Taehyung do Big Bang a princípio também houve rumores a UID chegou ela não confirmou mas também não negou e só falou não eles trabalharam no projeto a princípio e hoje eles têm um filho eles têm um filho então a UID já tem esse histórico de não comentar e não dar mais detalhes quando o caso é namoro e vida pessoal dos seus artistas inclusive quando os rumores são falsos a UID costuma negar prontamente como quando saíram os rumores de que Edson estaria namorando o jogador de futebol São Jamin a empresa negou pouco tempo depois tudo que estava sendo dito na internet então não dá pra usar esse statement da UID dizendo que não é verdade não dá não dá pra dizer também que é verdade o que dá pra dizer é que é estranho se tratasse de uma montagem eu acho que eles poderiam falar assim não temos maiores informações mas a foto não é verdadeira e aí já poderiam todo mundo descartar essa foto porque a UID ter confirmado que essa foto não é verdade e cara se vocês forem olhar esse negócio tá trendando no Naver aberta já tiveram mais de 400 artigos sendo escritos na Coreia e a Hybe prontamente já negou várias coisas muito mais ridículas tipo pique tatuagem do Jungkook fake or not e isso não sendo que todo mundo no Naver todos os portais de comunicação estão falando sobre não faz muito sentido pra gente e a galera falando que é pra encobrir um possível escândalo vagar mas isso não tá ajudando muito a garar porque a galera tá tacando hate massivo na menina se a ideia era fazer ela tentar voltar pro grupo depois dessa foi com Deus então essa história pode ser mentira sim? pode mas a gente não pode negar a grande possibilidade que tem de ser verdade o que a gente tem que fazer agora é estar aqui não importa qual seja a verdade estar aqui pra apoiar tanto a Jennie quanto o Tae uma coisa também que a gente tem que lembrar a gente é a única pessoa que tem poder de cancelar um artista são os coreanos e os comentários na Pan não poderiam ser mais favoráveis ninguém tá desmerecendo a Jennie podia ser tecnicamente o terceiro escândalo dela de namoro ninguém tá falando um lado Tae ninguém tá falando nada de expulsão de grupo ou de ai que descaso não são pessoas que estão celebrando dois possíveis adultos em um possível relacionamento então assim é a hora da gente mostrar que a gente é fã não espumar não fazer fã ficar caladinho esperar os novos desdobramentos e isso também se não rolar novos desdobramentos não ficar toda hora ai isso não é real isso não é real a gente não sabe de nada relaxa curte os comebacks tão vindo ai o projeto com a Rolling Stone tá vindo ai o Proof é anunciado vamos só curtir como diria o Bob do Icon que acabou de ser pai recentemente ele foi perguntado sobre o que ele achava que tinha mudado depois que ele tinha se tornado pai ele falou assim o Bob do Icon nunca mudou quem eu sou pro meu grupo e pro meu trabalho não mudou por causa da minha vida pessoal então não tem diferença nenhuma da minha vida o cara literalmente falou que um filho não mudou nada na carreira dele então o que que faz uma foto de jejum muda? nada não muda nada gente então vamos fazer o nosso papel de fã e apoiar seja qual for a verdade os dois grupos estão próximos de fazer seus comebacks então só vamos apoiar vamos dar view vamos fazer tudo porque tem como anos que eles voltam é só alegria literalmente na nação Bang Pink então é isso gente se inscreva no canal dá like nesse vídeo espero que vocês tenham entendido toda essa polêmica e é isso um beijo tchau tchau